O nosso entrevistado pratica um esporte radical, montaria em touro. Ele é bem novo, tem apenas 19 anos. É do interior paulista e já está disputando o campeonato nos Estados Unidos. Ele é o Vitor Loznak. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso quadro de entrevistas e gostaria de conhecer um pouquinho da sua história, quando você começou, essa aventura. Olá, tudo bem? Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje e vai ser um prazer falar um pouco da minha trajetória. Se Deus quiser, vai muito ao longo do que eu sonho. Eu comecei montando desde sempre, eu acho, porque minha família nasceu do rodeio. Meu avô, meu bisavô era pecuarista, veio meu avô, meu tio, depois veio meu pai, tudo montando em rodeio. E foi o que eu vi minha vida inteira. Eu acordava cedo, eu ia para a mangueira tirar leite, eu ia pegar um cavalo, eu via meu pai treinando, meu pai indo para o rodeio. Então foi o que eu vi minha vida inteira, entendeu? Eu acho que era impossível não entrar nesse meio também. E foi quando eu peguei o gosto, comecei montando, comecei montando em carneiro, os próprios de carneiro. E meu pai não rodei, né? Aí tinha os rodeios de carneiro e eu montava. Isso aí eu tinha 8, 9 anos, se tivesse isso. E depois eu comecei montando os garrotinhos, os bezerros, sabe? Montando os bezerros, foi indo, foi indo. Aí com 14, 15 anos, aí eu já fui para os primeiros rodeios, 15 anos, primeiro rodeio eu fui já. Aí desandou, nunca mais parei mesmo. Se apaixonou então? Já era apaixonado já, né? Mas aí depois eu fui para o primeiro rodeio mesmo, que eu conheci de verdade mesmo. Eu montando para mim, eu participando dos rodeios e nunca mais parei. É um esporte radical, né? No geral que você acaba vendo assim. Não tem momentos que você fica com medo, coisa do tipo assim? Ou não? Não é medo, é respeito, né? Tem hora que a gente pega um estourador que é difícil, a gente fala, nossa, e agora, né? A gente tem que montar e assim vai. Mas não tem medo, né? Se eu escolher essa profissão, então tem que juntar com o incidente e ir para cima. E você é nascido no interior, aqui, né? Sim. Só que, porém, você está com uma trajetória que você foi para o exterior, nos Estados Unidos, foi convidado, está com apenas 19 anos, está sendo um gigante na sua área. Conta um pouquinho como que está sendo a sua experiência. Aí, o ano passado, eu recebi um convite, eu já tinha muitos planos de ir lá, o sonho meu era ir para os Estados Unidos. Aí, eu consegui tirar meu visto e, quando eu tirar meu visto, eu recebi um convite lá de ir para participar de um time, né? Um time que era um novo formato que estava tendo também, era tudo novo para todo mundo, sabe? Que agora entrou no segundo ano, agora vai o terceiro ano de competição de time, né? E o primeiro ano foi quando eu cheguei e tudo começou, então tudo era novo, né? E aquilo, para mim, foi uma satisfação imensa. Falei, nossa, onde eu estou indo, onde eu estou chegando, né? Para mim, já era gratificante demais. E, é isso aí, se Deus quiser, tem muita coisa para acontecer ainda. E qual é o maior desafio? O maior desafio é parar nos touros, não importa se é bom ou se é ruim, mas é parar. Porque cada parada, alguma coisa acontece. Você nunca vai ganhar um rodeio se não parar nos seus touros, você nunca vai conseguir ser um... Sem nada, sem você conseguir parar. Então, toda a briga porteira, o maior desafio é parar. Porque se parou, alguma coisa acontece. Você vai ganhar um campeão, você vai ganhar um segundo, alguma coisa acontece. Mas se você cair, cair, você não tem nota, não tem nada, então acabou. E ali, quando cai, a perna é para quem quer, né? Tem que correr. Tem só a vida, né? Tem só a vida, vai ali, faz de tudo para o banho pegar. Mas tem umas horas que não tem jeito, sabe? A gente cai muito de baixo mesmo ali, então... Já aconteceu alguma coisa com você? Já, e o banho me machucou, eu aqui, quebrei minha mão. Ele me pegou, pegou eu uma vez lá e é isso. Eu caí, a senhora que eu fui correr, já estava pegando. Isso foi aqui? Não, foi lá nos Estados Unidos, já. Aí ele me pegou lá, quebrei, você fez a cirurgia toda. E assim foi. E mesmo assim, você falou, isso não foi nem um empecilho para você pensar. No começo, depois, quando eu voltei, a gente fica com aquela cisma meio que me machucar de novo, assim. Mas, aí vai, graças a Deus, eu estou tendo fé, bastante fé em Deus, que se é o sonho da gente, tem que correr atrás. Você é um gigante na montaria, né? É, estou tentando ser. Falando nisso, assim, olhando para você, você tem quanto de estatura? 1,62. E qual que é o segredo para ficar lá todo o tempo que você fica, qual que é a média de tempo que você fica? É oito segundos, né? Oito segundos. Aí vai avaliado, tipo assim, vai oito segundos. Aí avalia, né, o peão, como o boi pulou, como o peão foi, o posicionamento do peão, os pulos do touro. Aí dá a nota final, que é de zero a 100, né? De zero a 100. Aí vai as maiores notas, depois vai só soma as maiores notas. Aí, tipo, o peão, um rodeio normal é três dias, né? O peão monta primeiro, segundo, terceiro dia, e no terceiro dia tem a semifinal e a final mesmo dia. Então ele acaba montando dois touros. Então no final chega a montar em quatro touros, né? Aí quem põe os quatro touros, soma as maiores notas, e assim vai, quem fez a maior somatória ganha um rodeio. Você entrou num detalhe interessante, vamos entrar na técnica. Para quem não conhece, tem essa curiosidade, você falou oito segundos, certo? Esses oito segundos é o tempo padrão. Se a pessoa passou, ela não vai ser avaliada pelo tempo que ela passou. Só pelos oito segundos, o desempenho. Sempre o cara, a pessoa, quando para no touro, passa um pouquinho. Dá os oito segundos, aí ele vai colocar as duas mãos para ele pular do touro. Então sempre vai ficar ali dez segundos, um ali, um segundo a mais, mas é só os oito segundos que conta para avaliar. E o que é avaliado, então, aquele que tem o destaque, que acaba ganhando premiação, que fica o tempo dos oito segundos? É, a postura do peão, sabe? Postura mais bonita, sabe? Ele conseguir ver que o juiz fica lá e vê que ele está dominando o touro mesmo, sabe? Que tem o peão que às vezes ele para, entorta no boi assim, sabe? Aí por ele entortar no boi, ele faz força, ele vai nas forças, sabe? Que não é muita força, sabe? Aí fica meio de lado na força ali e acaba dando os oito segundos, que não importa a posição que você está. Deu os oito segundos, vai ser sua nota, entendeu? Mas sempre vai ser menos que a do, que não está perfeito, ficou reparadinho em pé assim, certinho, com o braço certo, foi para os dois lados, para o lado que o boi foi, entendeu? E alegrias e sonhos, assim, o que o Rodrigo te proporciona? O Rodrigo proporciona muitas coisas que acho que a vida normal não proporciona para a gente, né? Que tipo, a gente viaja de cidade em cidade. E naquele trajeto a gente conhece muitas pessoas boas, aí chega em cidade, chega lá, quantas vezes cheguei em cidade que eu não conhecia ninguém, cara. Num domingo sai lá que você não queria vir embora, que você conhecia as pessoas, a pessoa está a gente tão bem, gostosa assim, a gente não quer, então conhece muitas pessoas boas. Igual o Rodei deu oportunidade para mim conhecer para fora, foi para o exterior, para fora. E o Rodei dá oportunidade de você dedicar o seu máximo e Deus te abençoar e for para você, se dá oportunidade de você mudar de vida, você dedicar o seu máximo, você consegue mudar de vida no Rodei. Só depende de você, e acho que em qualquer lugar, depende só da gente. Acordar cedo, fazer o que tem que fazer, treinar, vai ter dia que você vai falar, o que eu estou fazendo? Aí você vai lá, busca a força com Deus e fala, não, eu quero, eu vou. Treino tem que ser diário? Treino, eu treino bastante diário, tem que ser diário. Dedicação tem que ser sempre tudo, né? Todos os dias, independente do que vai ser, qual a profissão que vai seguir, mas tem que ter determinação como o próprio Vitor está trazendo aqui. E essa profissão dele não é uma profissão fácil, é uma profissão desafiadora, arriscada. Eu acho que é uma profissão mais difícil, porque tipo assim, no UFC que eu acho assim, ele é um porte muito perigoso, né? A gente sabe que, por mais que é dois homens ali, mas é perigoso demais tomar um nocaute ali, pode até ficar em vaga, às vezes a gente sabe disso. Como no Rodei também. Só que no UFC, eu acho assim, tem um juiz ali que fala, parou, parou, entendeu? Ali não tem como sentar na frente do Buflau e para. Não tem como, então é um esporte que, eu acho que tipo assim, é um esporte que até é desleal com a gente, sabe por quê? Hoje eu peso 64 quilos, eu monto em boi de mil quilos, mil e duzentos quilos. Loucura, né? Ninguém tem força para segurar um touro hoje, então eu vou estudando a técnica, aprimorando, os antigos, quando começou, era tudo na bruta, assim, eles queriam parar na força. Mas aí vai, vai conseguindo, sabe, o ser humano não tem o que fazer com o ser humano, não sabe onde ele vai parar, tudo ele vai conseguindo um jeito, entendeu? Então foram buscando a técnica de parar, assim, fazer força, de fazer tudo, tudo perfeito. E aí, eu acho que daqui pra frente só tem a melhorar muito mais e cada dia mais vai ficando um esporte mesmo, com tudo que você imaginar de melhor. E vai daqui pra frente vai ser só melhorando, só melhorando. Aqui no Brasil ganhei um soldeio, tenho bastante premiação em dinheiro, ganhei duas motos já, e nos Estados Unidos ganhei um acivelo, uns troféus lá nos campeonatos menores, sabe, que não era da divisão principal. Mas pretendo agora, quando eu voltar lá, conseguir ganhar um, assim, do principal lá. E tem muita diferença daqui do Brasil, pra lá, pras competições? Tem muita diferença, os touros de lá estão muito mais avançados que os touros daqui. Em que sentido, você diz avançado? Tem tudo, mais pulador, mais difícil, mais rápido, mais forte. Entendi, lá é um esporte que eles estão investindo mais? Demais, eles investem demais, né? Eu acredito que o Brasil ainda vai chegar no momento de investir bastante. Por mais que ele já investe hoje, sabe? Mas eu acho que o Brasil tem condição de investir muito mais do que ele já investe, entendeu? Como os Estados Unidos fazem lá, um campeão mundial é um milhão de dólares, e assim vai. E os times que tem lá, os peões já é contratado, tem o seu salário. E assim vai, eu acho que um dia aí no Brasil vai chegar. Vitor, uma curiosidade minha, que eu acredito que quem está nos acompanhando também, com certeza deve se perguntar. Como que é o tratamento desses animais? Eles são mais tratados que a gente, se marcar. Tu tem, ó, esse histórico de... Tem muita gente que fala aí que o Brasil é maltratado, que não sei o quê, e essas coisas. Mas acho que pra gente falar, a gente tem que saber. Tem que ir lá, vai lá. Ah, é maltratado, vamos lá conhecer. Vamos lá ver se é maltratado de verdade. Então não adianta falar de uma coisa... Eu não adianto falar de um... Eu não adianto falar do futebol, se eu não sei falar. Eu gosto de futebol, mas eu não entendo. Então não adianta eu criticar, falar que está errado, porque eu não entendo. Eu tenho que procurar, eu tenho que saber pra mim falar, entendeu? Então eu acho que quem fala mal tinha que ir, não, vamos lá ver. E eu falo pra você que tem boi, ó, comida balanceada certinho, cada um no seu lugar, bonitinho, lá assim, ó. Não, tem que... Falando assim, as pessoas ainda às vezes não... Mas tem que ver, ir lá, ver certinho como que é. Porque falar pra vocês, eles estão mais tratados que a gente. É veterinário, 24 horas em cima. Se um boi, às vezes, tem uma lesão, eles tratam que nem fenoterapeuta pra boi. E nas viagens de transporte lá, tudo bonitinho, ração na hora certa. Nossa, eles estão muito bem tratados. Turro de rodeio, cavalo de rodeio, nossa. A última competição que eu fui lá foi em Las Vegas na final, na final mundial de time. Foi em Las Vegas. Aí era o nosso time, né? Aí o time, cada um monta, né? E eu mesmo, eu não fui tão bem nessa final. Não parei só em um touro, só nessa final. Ele fala só em um touro, né, gente? Como se fosse uma coisa simples, né? Fácil, assim. Então parei só em um touro lá. Só que, graças a Deus, outros meninos do outro time, no dia que eu caí, eles foram lá, pararam. E conseguimos chegar até na semifinal. E na semifinal nós perdemos. Aí perdemos e ficamos em terceiro. Aí depois voltamos pra refrescagem pra disputar entre o terceiro e o quarto lugar. Aí ganhamos na refrescagem e ficamos em terceiro. E pros pais, que, né, já vem desse histórico e vê você se destacando tão jovem, porque é 19 anos, tendo já o resultado que você tem, muita gente acompanhando. Como que é pra eles, assim? Eles acompanham você também, assim, presencialmente? Como que funciona? Quando tinha aqui no Brasil que eu ia, então onde eu tava, eles tavam, né? Aí depois eu fui pra lá, né? Fui pra lá e fui sozinho, foi eu e Deus pra lá. E ficou doido, né, que eu tinha esse também comigo direto ali e depois não tinha mais. Estava aqui sempre torcendo, torcendo, rezando por mim. Mas isso aí eu acho que tinha uma pergunta pra fazer pra eles, que eu ia falar pra você, eu acho que coração de pai e mãe não cabe, né? Eu ia até entrar nesse assunto, pai, porque você mencionou que o seu pai, seu avô, né, eles já vêm desse histórico de família. Mas eu que sou mãe, também, coração de mãe é diferente. Gente, como que a sua mãe reage diante dessa sua decisão, dessa sua profissão? No começo ela nem gostava de ver. Não. Não, ela ficava quieta lá. Eu tenho minha arena em casa também lá, eu ia treinar, ela não ia ver. Ficava lá em casa, lá em casa e nós subia pra treinar. Aí eu porrodei, ela disse que ela virava a cara pra ver, não ficava olhando. Aí agora ela já começou a ver, sabe? Deixou olhar lá. Entendi. Já entender, mas de vez em quando a gente faz uns apertos lá que ela chega e chora. Eu imagino. Imagino, você tem mais irmãos, Vitor? Eu tenho mais uma irmã. Minha irmãzinha tem 10 anos, tá fazendo tambor agora, tá correndo tambor. Tá fazendo tambor também? Será que vai seguir esse caminho pelo jeito? Acho que é impossível não seguir, né? É, de família. É de família. Quando que você tá em cima, né, do touro? Qual que é a sensação que você tem, assim? Dá tempo de... Oito segundos é tudo muito rápido, né? Não sei nem se dá tempo de pensar alguma coisa. Mas qual que é a sensação? O antes, o durante e o depois? Será que dá pra dar uma ideia pra gente? É muito rápido para as pessoas que estão vendo, né? Você fala, nossa, só oito segundos, só oito segundos. Mas quem tá ali em cima, ali, vendo os rapuros... Então, a hora que você fala, nossa, não vai dar esses oito segundos, não? Quantas vezes eu tava montado na boiça, sabe? Uma montada que você sofreu, sabe? Você tá quase indo e você consegue ir parar. Aí você fala, nossa, não vai dar esses o quê? Que quando dá os oito segundos, toca uma buzina, sabe? Aquele barulho, assim, você escuta, sabe? Ah, você tá lá em cima do touro, lá pensando, não vai chegar esses oito segundos? E a gente pensa que é rápido, se você colocar no telefone, assim, no cronômetro. Você vai, ah, os oito segundos é facinho. Mas você botar tudo a técnica, que é, tipo, é facinho, mas os oito segundos, assim, a gente fala que é muito rápido, é fácil, né? Mas não é fácil. Mas você colocar em oito segundos toda a técnica com o boi pulando em cima, então você vê, não é tão fácil, não. E esses campeonatos, porque tem que ter um tempo, um intervalo de um campeonato pro outro, até pro corpo se recuperar, ou não? Como que funciona? Não, ultimamente não tá tendo, não. Ultimamente é toda semana mesmo. É. Toda semana tem. Nós, nós que é competidor, a gente vai, se a gente conseguir pontuar, né? Que, tipo, lá nos Estados Unidos, né? Tem o ranking, né? Então você vai pelo ranking, porra pelo rodeio, se você não tiver dentro do ranking, você tem esse 10 para a segunda divisão. Tem tudo isso, né? Aí você vai, você tem que parar, conseguir de novo na segunda divisão pra subir pra primeira. E assim vai. Então, nós, os piamos, toda semana tá no rodeio, toda semana mesmo. Não folga. Só os touro que folga, os touro, pra você. Por isso que a gente fala que tem que conhecer muitos boi, porque os touro não é os mesmos touro que vai toda semana, eles descansam lá, vai, tipo um tropeiro, vai lá, tem 30, 40, 50 touros de rodeio, sabe? Aí cada dia, cada rodeio leva 10 boi, vai lá, descansa os 10 boi, leva mais 10. Sim, rodeio que algum, o cara que tem 50 boi, às vezes leva um só no rodeio. Ah, vou levar só isso, só a semana que vai lá, viaja, que tem que viajar tranquilinho, num trailer lá. E vai. A gente percebe que o Vitor, né, me chamava bastante atenção, porque 19 anos, e ele é tão determinado, já sabia que queria, como ele mesmo mencionou, começou nos carneiros, né, Vitor? Sim. Já sabia de pequenininho o que que tava, qual seria seu destino. Já perguntei, mas vou reforçar, qual que é a sensação de estar ali no touro e depois ver o resultado final. A sensação, quando a gente consegue o que a gente quer ali, ganhar um rodeio ali, a sensação de alegria, falar, consegui, tô conseguindo, tô... Aí você vê o treinamento que a gente faz, tá valendo a pena. Os esforços que a gente tem pra trás, de onde a gente saiu, o que a gente sonha, o que sonhou e tá sonhando ainda, é uma sensação muito gostosa, que... Nossa, tá valendo a pena, né, tá valendo a pena, eu tô conseguindo o que eu quero, e isso é gostoso demais. Qual que é o seu objetivo daqui em diante? O meu objetivo é fazer a minha vida, ser a minha vida, sem precisar depender nada de ninguém, e ser campeão mundial, todo ano vai ter um campeão mundial, mas lá tem 200, 300, mas só um vai ser campeão mundial. Então todo ano vai ter um, e o meu sonho é ser um campeão mundial, mas se for a vontade de Deus, da minha dedicação que eu faço e da vontade de Deus, um dia eu vou ser. Minha maior vontade é ser um campeão mundial, e se eu não for um dia, mas nem que foi por baixo de conseguir fazer a minha vida, ter um sítio pra mim, e depois quando eu parar de montar, eu falar, acabou, tem o que eu consegui, eu quis estar aqui. Eu consegui, não precisei de nada pra ninguém, foi eu, foi debaixo das minhas pernas, com a força minha, eu já vou ser uma muito feliz na minha vida, e como eu já sou. Muito bem, muito bem. Então deixa o seu recado pra quem está acompanhando e quer conhecer um pouquinho, né, da sua história, do rodeio, né, da montaria, deixa o seu recado. Meu recado é um abraço pra todo mundo que assistiu a gente até o final, e independente de qualquer coisa, você tem um sonho, não importa se é no rodeio, jogar futebol ou qualquer coisa, não desista não, vai sim, vai ter dia que você vai falar, o que eu estou fazendo aqui, mas é essa hora que a gente tem que pegar com Deus e ir pra cima, e sempre com fé em Deus e não desista, cara, não desista, acorda cedo, batalha, vai pro trabalho o máximo, e que uma hora vai dar certo, mais cedo ou mais, eu costumo falar que Deus, ele não é tarde, só que ele não adianta e não é tarde, ele dá na hora certa, na hora que for certa vai ser seu. Então, vai pra cima e quiser conhecer mais de mim também, tem meu Instagram aí, que é Vitor Rosnack, só colocar aí, vai aparecer, e pesquisar, que tem bastante matéria boa na internet hoje dos rodeios. Então, você pesquisa bastante aí pra vocês entenderem, e um dia poder falar o que vocês entenderam do rodeio, das pessoas. Vitor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu. Parabéns pelo seu trabalho, né, esse trabalho assim, tão arriscado, e você é uma pessoa tão determinada, já sabe o que quer, desejo pra você todo sucesso, que você venha trazendo medalhas pra cá, representando o nosso país, a nossa cidade também, né, que você continue com essa determinação e com muito sucesso, viu? E como, né, já foi mencionado pelo Vitor Rosnack, que foi o nosso entrevistado de hoje, você que tem um sonho, não desista, independente do que seja, pode ser pequeno ou grande, o sonho cabe pra cada um, né, independente de tamanho, você pode ir atrás sem desistir, mas sempre, sempre, sempre lutando praquilo que você quer, sem desistir momento algum. Os sonhos não são fáceis, mas quando você tem persistência, você chega onde você quer. Nosso forte abraço e até o nosso próximo encontro. Conexão Mara Conexão Mara